Descaso. Essa é a palavra que define essa situação, onde uma cachorrinha foi encontrada no Jardim São Jorge, em Paranavaí, totalmente debilitada. Olhando a imagem, dá para se ter uma noção da situação em que o animal estava. A cachorrinha foi encontrada por uma voluntária da Sociedade Protetora dos Animais, que ao receber um post em uma rede social, veio conferir a situação e acionou a guarda municipal. Uma equipe das onoses da prefeitura também esteve no local e realizou a remoção do animal. Casos como este têm se tornado frequente em Paranavaí. Inclusive, existe uma lei no município de 2019 que prevê a punição para quem maltratar ou abandonar animais na cidade. Neste caso, o animalzinho foi recolhido e encaminhado à Sociedade Protetora dos Animais e o proprietário não foi encontrado. De acordo com o setor de zoonoses de Paranavaí, de janeiro a dezembro deste ano, foram registrados 522 casos de abandonos e 697 casos de maus tratos, o que preocupa os profissionais. Em primeiro lugar, a população pode estar acionando o serviço do departamento de zoonoses através da ouvidoria municipal. Então, a pessoa entra em contato com a ouvidoria do município e ela solicita, ela abre um protocolo com o endereço da ocorrência e relata o que está acontecendo naquele local. A ouvidoria nos encaminha e a gente vai munido desse documento, que seria o primeiro documento, uma denúncia, e a gente vai até o local verificar a situação, se é o que a pessoa está relatando ou não. Digamos que a situação procede, tem um animal amarrado numa corda curta de forma incorreta. A gente faz uma notificação para o proprietário, a gente vai, algumas vezes, caso a pessoa não esteja em casa, a gente deixa a notificação até a gente conseguir falar. Já ocorreu situações que a gente teve que encaminhar para a guarda, para ver um horário diferenciado, mas a gente notifica uma notificação comum dependendo da situação e da prazo para adequação. Dependendo da situação, a gente intima ou infraciona. Nós temos a Lei 4.733 de 2019, que ela é municipal, então nela prevê as situações de maus tratos e abandono e com ela a gente consegue abrir processo administrativo. Legenda Adriana Zanotto